O Unicafes Alagoas pede apoio do Legislativo para a execução do PNAE estadual. A Unicafes Alagoas entregou ao deputado estadual Paulo Dantas um documento de solicitação de apoio para a implantação do PNAE na rede estadual de ensino. As cooperativas solicitam apoio do Legislativo para a aquisição dos produtos da agricultura na merenda escolar. Então Paulo, estamos entregando esse documento sabendo do seu compromisso com o nosso setor. Acho que o Estado precisa, a gente tem dito ao governador Renan Filho que esse é um exercício que esse governo não pode terminar sem fazê-lo, que é incluir a agricultura familiar na merenda escolar do Estado. Viemos também definir os próximos passos em relação à anistia junto à Desenvolve. Tivemos aqui hoje com o do Brasil, a pedido do Paulo Dantas, já definimos a melhor forma de dar encaminhamento para que os agricultores familiares, as cooperativas e associações possam acessar a lei da anistia. Com cerca de 250 mil pessoas envolvidas, a agricultura familiar foi um dos setores diretamente afetados pela pandemia e a suspensão das aulas. Nós já estivemos tratando com o secretário de Educação do Estado de Alagoas, nosso amigo Rafael Brito, para que o Estado, através do Programa Nacional de Alimentação, através do PNAE, ele cumpre no mínimo 30% da agricultura familiar, que já é uma exigência da legislação federal. É muito importante porque a gente produz aqui com qualidade, a gente produz em escala, mas nós temos uma dificuldade de vender toda essa produção. E o Estado de Alagoas, através da Secretaria do Estado e através também das outras secretarias, pode ser um parceiro importante desse setor. A execução do PNAE na rede estadual é alternativa para o problema de escoamento na produção. Que é uma forma de você fomentar a agricultura familiar diretamente, e ao mesmo tempo cumprir um preceito legislativo, que é a lei do PNAE, que exige que seja comprado na agricultura familiar um percentual da merenda escolar, trazendo muitas vezes uma merenda de mais qualidade, uma oferta mais diversificada. Então é importante o apoio do legislativo, na pessoa do deputado Paulo Dantes, que é quem vem representando os agricultores junto à Unicafes, para que possa efetivar essa compra desses alimentos. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!